E aí, grande Jaime? Deixa eu arrumar aqui. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Raul? Bom, eu estou te ouvindo bem. Ótimo. Ótima noite aí para você. São seis horas aí? Aqui, seis horas da tarde. Aqui, sete horas em ponto. Seja bem-vindo a Raul Tênis. Meu grande amigo Jaime. Bom ter você aqui com a gente, cara. Ontem eu tive o prazer de ouvir várias histórias maravilhosas dos três irmãos Tênis. Pensar que eu acompanhei isso de perto. Eu falei... Meu Deus do céu. Juntou ali os três. Não foi fácil, não. Não, não. Foi muito legal saber que desde que... Até engateando você já competia. Foi muito legal. O pior de tudo é que a história era real. Real, real, real. É mesmo, cara? A mulherada toda que era amiga da minha mãe... Toda amiga da minha mãe ali do voleibol lá do Banespa. Elas contavam até, meu, muitos anos depois, elas ficavam contando essa história desse dia aí. Encerro, cara. Bom, cara, eu tinha uma curiosidade de saber, porque eu só lembro do Paineiras, né, cara? Eu acho que eu nunca tinha conversado com vocês sobre o Banespa. E aí, ontem, vendo a conversa de vocês, eu falei, cara, tem... Igual eu aqui, quando eu comecei, comecei num clube aqui chamado Motonautica. Eu não lembrava desse Banespa, cara. Foi muito legal ver a história de vocês ontem. E aí, eu tinha muita curiosidade de saber como é que foi... Você começou, cara. É, o Banespa, cara, foi um lugar onde eu aprendi muita coisa. Muita coisa ali. Era todo final de semana, eu ia pra lá, desde os meus... Cara, desde que eu nasci, na verdade. Porque a história é real assim, a minha mãe e meu pai eram do Banespa, né? Meu pai jogava futebol de salão lá e a minha mãe jogava vôlei. E então a gente, pô, foi criado no clube desde pequenininho. E foi assim que eu acabei entrando no tênis, na verdade, foi dessa maneira. E fui pro Paineiras com seis anos de idade, como militante. E era sócio do Banespa. E no Paineiras, pô, você conhece muito bem ali o Otaviano, o Biano, que me pegou ali no Paineiras desde pequeno. Que me deu toda a minha base. E nos finais de semana a gente ia pro Banespa, eu com os meus irmãos e meus pais. E a gente ficava jogando duplinha lá, duplinha com o pessoal, com o pessoal, tudo pessoal mais velho, tudo pessoal da idade ali dos meus irmãos, pra cima. E foi ali onde que eu aprendi muita coisa. Putz, jogar dupla ensina muito. Ensina vôlei, o toque, nossa, várias coisas. Às vezes a manha da quadra, né? De você saber usar os poucos espaços que acabam tendo na dupla. E ali aprendi bastante coisa. E aí, sem contar que criamos uma amizade com uma turma enorme lá. Até hoje, às vezes a gente tem contato via as redes sociais e acaba encontrando o pessoal. Então, ali que foi onde eu dei as minhas primeiras raquetadas mesmo. E depois no Paineiras, óbvio, foi toda a minha parte de juvenil. Onde o Otaviano, cara, me ensinou tudo. Eu devo muita coisa ao Biano. Na construção não só do meu jogo, mas com a construção da minha personalidade, do caráter e tudo mais. O Biano foi um paizão pra mim. Otaviano Santos, cara. Ele lembrou, quando a gente era criança, a primeira vez, assim, acho que em 1981, cara. Vocês chegando lá em Fortaleza, o Otaviano puxando a galera, assim, vocês na cola dele, assim, cara. Impressionante. Ele conduzindo vocês, cara. O Otaviano é uma figura. E aí, qual a importância, você acabou de falar, a importância da sua vida, né, cara? Não, o Otaviano levou a gente pra tudo quanto era o meu torneio, cara. É, total, total. Eu acho que é outro. Esse tipo de técnico na vida da gente, hein, Jaime? Não há diferença, hein? Olha, o Otaviano, eu sempre falo, e sempre falei pra ele, e sempre falei todas as oportunidades que eu tenho, que é meu segundo pai. É quem me criou dentro da quadra de tênis, passou muito tempo comigo. A gente ia pros torneios juvenis no Brasil, sempre com o Biano, com o Paineiras, né, com a equipe do Paineiras. E o Biano sempre acompanhando. Então, cara, a paixão que ele tem na quadra, quem vai hoje no Paineiras vê que é a mesma docura que ele tinha antes. Hoje eu brinco, falo que ele tá mais calmo, né, que ele tá uma moça hoje, que ele fica todo calmo. Nossa, mas eu lembro da minha época de moleque, cara. As que não tá não. Cada tomada que eu levar, você lembra, você lembra. Você já viu ele com bola de fogo? As que não tá não. É, bola de fogo, bola de fogo é o filho, né? Bola de fogo é filho, é família, a gente não mete o dedo. Mas, cara, eu saía... Algumas vezes que eu saía chorando, e ele dando os culachos, e sempre em cima, assim, caramba. Só que, cara, foi me ajudando a moldar a minha personalidade, cara. Foi moldando a minha personalidade, ajudando realmente a me criar mesmo, e por isso até que eu tenho esse carinho tão especial por ele até hoje, cara. Me ensinou muita coisa, não só na quadra, mas fora também. O Jair, deixa eu te perguntar, seu pai era do tênis? Meu pai, então, meu pai era do tênis. Ele era goleiro de futebol de salão. Ele era do futebol? Ô, Jaime, a internet, eu não sei se aí tá mais fraca. A tua voz sumiu, não escutei a pergunta. O sinal tá falhando, a sua voz tá falhando. A sua voz tá falhando também, não sei se a internet tá falhando. Eu acho que agora melhorou. Eu perguntei... É, agora melhorou, a tua imagem tava ficando ruim. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o Wi-Fi aqui. Eu vou desligar o Wi-Fi e vou entrar sem Wi-Fi. Deixa eu ver se fica... Tá, joia. Tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem agora? Tô. Vou ouvir nada? Melhorou, melhorou. Eu tinha perguntado se seu pai era do tênis. Meu pai também era do futebol, né? Que a gente acabou entrando no tênis. Como é que... Pô, de repente vocês começaram a jogar tênis ou por quê? Como é que vocês descobriram isso? Foi seu pai? Como é que foi isso? Não, então. Como eu tinha falado aqui no comecinho, o meu pai, ele era goleiro de futebol de salão do Banespa e a minha mãe já era do time de vôlei do Banespa. E meu pai quebrou o braço. E aí, depois que ele quebrou o braço, ele foi pro... Começou a jogar tênis e tudo mais. E aí, a minha mãe também. E aí, começou a criar o grupo do tênis, que era enorme, que, na verdade, as famílias todas ali, todos se conheciam. Então, a mesma família que jogava vôlei com a minha mãe, os maridos jogavam tênis, enfim. Aí, começou toda a história com tênis, com meus irmãos mais velhos, óbvio, o Eduardo e o Alexandre. E eu, desde pequenininho, ia pra quadra de fralda mesmo, carregando a raquete no braço. E a minha mãe conta, né, que eu não saía da quadra enquanto alguém não batesse uma bolinha comigo. Porque eu ficava enchendo, 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 até alguém bater uma bolinha comigo. E isso eu tinha, acho que, dois anos de idade. E aí que começou a criar essa paixão pelo tênis ali. E aí foi jogando, começando a jogar os torneios. O primeiro campeonato brasileiro, o Raul foi aí em Brasília, você lembra da Copa? Copessuca! Copessuca! Lá na academia de Brasília, que não tinha nada ainda, nada, nada, nada. Cara, na quadra de Chevron, você lembra dessas quadras de Chevron? Na parte de cima. Era a quadra de tênis fest, tinha a quadra de tênis fest. E a quadra de cima central era um estádio que tinha pista de corrida em volta. E a quadra no meio, toda aberta. Um vento, um vento infernal. Caramba, Jair, você jogou aqui nessa época já? Joguei em 76, 1976. Nossa senhora, cara! Você veio e crescia. Você jogou com um cara gigante, né? É, mas eu posso falar, era até 10 anos, então era campeonato brasileiro até 10 anos, e eu posso falar que eu perdi na segunda rodada. A primeira eu ganhei de W.O. É verdade, a primeira eu ganhei de W.O. Aí a segunda rodada, a segunda eu perdi de um garoto que era do P.O.I. que eu batia no umbigo dele. Ele tinha 10 anos, eu batia no umbigo dele, cara. Aliás, eu era, pô, você vai lembrar, cara, eu era o menor da minha idade. O negócio do Jaiminho, na verdade, o Jaiminho ficou porque eu era o menor da minha idade. Até os 16 anos, assim, até os 14, 15 anos, eu era o menor de todos. E aí, de repente, que eu comecei a crescer e esticar. Ficou gigante. E não parar mais. Caraca, como... Ô, então, ô, Jaime, não só com a Pesuca, não, cara. A gente jogou todos os Sulaméricas na academia de tênis, hein? Nós jogamos os melhores torneios do mundo aqui, cara. O Sulaméricas, na época, acima da época dos shows de rock que tinha. O Traje a Rigor, RPM. O Traje a Rigor, RPM, capital inicial. O cara jogou com a nossa raquete lá. O Roger pegou a nossa raquete para jogar tênis um dia. Eu fiquei todo emocionado lá, cara. Eles apareceram lá um dia. O Traje a Rigor já estava fazendo um sucesso lascado. Sim, era tudo... Cara, incrível, cara. Era tudo final de... Do Sul. No último dia, né? Era o Máscara. No último dia do Máscara e do Sulamérica. Exato, do Máscara e do Sulamérica. Exatamente isso. E aí, no último dia, eu não lembro se era no primeiro dia ou no último dia, tinha o show de rock, que era na quadra principal ali. Lotava. Lotava. E eram todas essas bandas aí, poxa, RPM, Traje a Rigor, capital inicial. É surreal lembrar desse tipo de torneio juvenil, que hoje em dia infelizmente não se compara e saber que a gente teve essas oportunidades, né, cara? Numa época que não existia internet, não existia celular, não existia... A gente nem sonhava, velho. Nem sonhava com isso. Era orelhão e orelhão. Só naqueles desenhos. É, cara. Não, pra ver... O Jaime, como é que era pra gente olhar um olhar de jogo? Tinha que comprar um jornal ou tinha que ir no hotel ou ver o horário? Aqui em São Paulo a gente comprava a Gazeta Esportiva. Era a Gazeta Esportiva, era um jornal que saía a programação dos jogos. Nossa, era no turno do Tietê, aberto de espéria, comprado no Palmeiras, numa cidade, aquela no Paineiras, tinha o Capistelo. E aí a gente comprava o jornal que era a Gazeta Esportiva pra ver a programação, ver o horário dos jogos do dia seguinte. E vamos lá, né? Pai e mãe carregando nas costas, levando a gente pra tudo quanto era torneio. Eram três irmãos, então não era pouco, não. Então ficava levando pra tudo quanto era torneio. Dentro da nossa Variant, a gente tinha uma Variant... Azul? Não, era uma Variant branca e uma Brasília azul. Uma Brasília azul. Brasília azul, olha, levou pra muito quanto era lugar, viu, cara? Putz, ele levou pra tudo quanto era lugar. Caramba! Botava os cinco dentro do carro e ia pros torneios e às vezes viagens longas e tudo mais, mas era... Já tomou um W.O. por conta disso aí ou não? Eu nunca tomei. Eu acho que eu nunca tomei um W.O., cara. Eu acho que eu nunca tomei um W.O. Pra não dizer que eu nunca tomei um W.O., eu fiquei traumatizado porque eu acho que o jogo era 13 e 30 e eu cheguei 15 e 30. Cara, eu fiquei tão traumatizado que aí depois disso pra eu ver chave eu pedia pras pessoas assistirem, olharem a chave comigo e ainda pedia pra anotar junto comigo porque eu não tinha como tirar foto de chave. Cara, eu tomei um W.O. na minha vida porque eu vi chave errado. Hoje em dia você tem a tecnologia, você vê na internet e tal, mas era mais difícil, hein, Jaime? Era bem mais difícil. Antigamente era... Fazer esquecer de torneio. Era uma loucura. Não, fazer esquecer... A gente tava conversando sobre isso outro dia, tava conversando agora, não lembro com... Ah, lembrei. Acho que foi na Copa Deus. A gente tava conversando sobre isso, sobre as inscrições dos torneios. E hoje em dia, pô, você faz tudo online e tal, porque você faz na hora ali, a inscrição e tal. Tinha mente, a gente fazia no papel, escrevia no papel, era um papelzinho que a gente dava pro cara da ATP que tava no torneio ou a gente mandava por fax um papel com os torneios que a gente queria jogar. Colocava ali primeira opção, segunda opção, terceira opção e dava pro cara, assim, na hora, assim, o cara dava um recebinho que tinha... Pra gente ficar com o comprovante, né, que tinha feito a inscrição. E depois de não sei quanto tempo, eles mandavam um fax. A gente tinha que pedir um fax pra ver se tinha entrado ou não no torneio. Hoje em dia é brincadeira. Hoje em dia você faz online, você já vê a lista, na hora que você tá fazendo a inscrição, você já vê a lista, se tem chance de entrar ou não, como é que tá ou não. É completamente... É outro mundo. Nada, 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 nada se compara. Jaime, tem uma curiosidade, que é o seguinte. Eu não fui tão longe, né, que eu parei de jogar com 20 anos e eu lembro do motivo que era muito difícil pro meu pai me manter, porque naquela época não tinha facilidade de crédito como tem agora, e meu pai não tinha uma condição financeira. Eu sempre tive essa curiosidade, como é que seu pai, cara, sua mãe e seu pai fizeram milagre de manter três grandes atletas sem ser milionário no esporte? Porque aqui, só porque eu quero assim, porque é só pra complementar, porque tem pessoas que acham que teve milagre, eu não acho que teve milagre, eu só queria saber como que seu pai fez, cara. Porque, cara, é muito difícil. Cara, Raul, você conhece a minha família, sabe a nossa origem, meu pai sempre trabalhou a vida inteira, meu pai é cabeleireiro, ia sair às seis da manhã do trabalho, voltava oito horas da noite, a gente via meu pai praticamente só à noite ali na hora de chegar lá pra jantar. E a gente sempre, desde pequeno, assim, quando a gente acabou entrando no paineiros como militante primeiro, a gente sempre acabou contando com muito, assim, às vezes o clube ajudava nas passagens de ônibus, a gente ia sempre, procurava sempre nas coisas que eram por equipe, então, por exemplo, tinha aquelas torneias da federação que a federação levava com ônibus, a gente saía de ônibus da federação, tinha a Copa Futura, extinta a Copa Futura, que a gente podia jogar também aqui tudo no interior de São Paulo, então, tudo que dava pra fazer aqui dentro de São Paulo, do Brasil, a gente tentava, e sempre da maneira mais, assim, simples possível, indo sempre de ônibus, dormindo em alojamento, a gente sempre dormiu em alojamento, nunca dormimos em hotel, hotel era uma coisa, assim, totalmente de luxo naquela época, era alojamento do mineirinho, alojamento do mineirão, alojamento da recreativa em Ribeirão Preto, nossa, eu dormi muito ali também, tinha, bom, enfim, vários alojamentos, mesmo aí em Brasília, cara, tinha um alojamento que eu não vou lembrar agora onde que era, mas a gente ficava nesse alojamento também, eu lembro que, pô, junto com vários, vários atletas, várias delegações, e aí a gente foi levando assim, e conforme a gente foi crescendo, cada um foi procurar, pô, o Edu, o Eduardo, que é o mais velho, foi morar primeiro na Austrália, teve um treinador que, pô, tomou meio que conta dele, assim, de realmente dar um incentivo muito grande, que era primo do Rod Laver, Brian Laver, que ajudou muito o Edu, e depois o Edu se virava, jogando torneio de grana na França, ele juntava os torneios de grana na França para poder ir bancando as suas viagens, a gente, pô, tinha ajuda, às vezes, de caras que tinham, eu principalmente, vai falando mais assim, um pouco mais de mim, tinha gente que tinha agência de viagem, então, ajudava com passagem, putz, a gente contou com a ajuda de várias pessoas, sabe, em termos de, para possibilitar isso daí, de conseguir viajar, por exemplo, uma coisa que, eu sempre falei para a molecada, e para os pais, que sempre vem com, aquela neura, de que tem que jogar o circuito de Cossate, e tudo mais, cara, eu nunca joguei o circuito de Cossate, eu nunca joguei o circuito de Cossate, e fui jogador de tênis, para não dizer que eu nunca joguei o Cossate, eu acho que eu joguei uma, uma vez, uma etapa, se eu não me engano, na Colômbia, porque foi pago pela confederação, e uma etapa na Venezuela, que a mesma coisa também, foi pago, e foram assim, acho que eu lembro, os dois torneios do Cossate, que eu joguei, nessa época, nunca joguei nenhum grande slam, juvenil, porque, mesmo porque eu não jogava Cossate, então, não tinha o ranking internacional ali, juvenil, e, com 17 para 18 anos, eu já estava jogando profissional, então, eu acho assim, não vai ser o que jogar o circuito do Cossate, vai fazer você jogar, vai ser profissional ou não, não vai mesmo, eu acho, eu sempre falei isso, que o cara que vai ser profissional, vai, independente de onde ele for, entendeu, é, é, assim, tem muita, mesmo na época que eu tinha academia no Brasil, eu lembro que os meninos tinham, tinha uma, desesperados que eles tinham que jogar o Cossate, e eu vejo hoje em dia, pelo menos naquela época mesmo, que eu estava morando no Brasil ainda, é, é muita, é, tem muita gente que vai para passear, Raul, infelizmente a realidade é essa, vai no Cossate para passear, para dizer, fui para o Cossate, joguei Cossate, mas não treina direito, não se alimenta direito, não faz as coisas direito, porque nem dá, é muita gente, então é muito difícil de você fazer as coisas, eu acho que é válido sim, para pegar experiência, é legal e tal, mas, essa neura que tem de que, putz, precisa jogar o Cossate, senão não vai jogar tênis profissional, eu, eu não, eu não sou, eu não compartilho com isso não. Caramba, e, para você ter uma ideia, eu lembro que a gente era moleque, pô, a gente jogava aquele circuito, bate 69, com essa idade mesmo, 16, 17 anos, a gente já estava, começando a jogar esses torneios, cara, e a gente já metia a cara, e era, e ali, ali na verdade, era uma escola danada, porque, os circuitos satélites, cara, eram duros para caramba, para fazer um ponto era difícil, não, além de difícil para fazer ponto, o nível, o nível era forte para caramba, os satélites aqui no Brasil, juntava todo mundo da América do Sul, então, vinha toda aquela parte, Mancini jogava, Javier Frana, Mancini, Mini Uci, Filipini, Argueiro, sem contar, todos os brasileiros, Júlio Góes, Givaldo Barbosa, cara, o Cevá, todo mundo nesses satélites, então, era super difícil, e você jogava, tinha que jogar quatro semanas, e mais um Masters, para fazer ponto, cinco semanas para fazer ponto, para fazer ponto, e nessas viagens, cara, eu amadureci para caramba, porque, olha, comi o pão que o diabo amassou, cara, porque era, como eu falei antes, era alojamento, era o ônibus, o ônibus, o hotel de ônibus, o hotel Barão, famoso hotel Barão, de Ribeirão Preto, tem muitas histórias, se as paredes, se as paredes do hotel Barão, se elas falassem, olha, dava para escrever, dava para escrever, dava para escrever, alguns livros, sobre o hotel Barão, e, meu Deus, já hospedou muita gente, esse hotel, né, cara, era, primeiro, era do lado da recreativa, a gente abriu para a recreativa, né, cara, a gente abriu para a recreativa, barato para caramba, super barato, às vezes dava, às vezes dava até para dormir, às vezes dava até para dormir, mas só que tinha um ventilador lá, que mandava, o carpete, não sei nem que cor que ele tinha, nossa senhora, era, era uma loucura aquilo lá, cara, era uma loucura, eu não vou falar que eu tenho que saudar daquilo ali não, cara, é, cara, mas eu vou te falar, foram bons tempos, foram bons tempos, foram bons tempos, Bauru também, cara, Bauru, puxa, os torneios em Bauru, cara, era, era, era muito, e, e o nível forte, cara, era o nível forte, então ali, aliás, por ali, onde, ah, obrigado, bateu, quem foi essa aí, a Lu, batendo, batendo aqui, a Lu batendo, sei lá o que que ela tá batendo, liquidificadora, e, enfim, então foi assim, aonde eu fiz meus primeiros pontos, eu lembro que foi com 16 para 17 anos ali, e depois que joguei algumas vezes, alguns anos ali, de circuito satélite, acabei indo depois para o Challenger, subindo nível a nível, até chegar ali nos ATPs e nos grandes lances. Eu lembro, eu lembro quando dali, você foi para a Espanha, cara, porque a gente tinha, eu lembro que a gente tinha uma cena que a gente queria muito para a Espanha, nessa época, a gente deu um azar ferrado em 1990, não sei se foi nesse período, 88 ou 89, você já estava no Challenger já, em 88, 89, 88 ainda não, 88 eu estava indo, eu fui para a Europa, eu fui para a Europa ali em 88, para jogar satélite na Espanha, depois eu joguei em Portugal também, joguei, tentei jogar alguns, na verdade assim, a grana que eu fui só deu para jogar o satélite da Espanha, eu lembro muito bem desse satélite, que eram quatro cidades, totalmente uma distante da outra, eu tinha que pegar de trem, dava umas 8, 9 horas de trem, com paradas e tudo mais, inclusive tem uma das etapas que eu dormi na estação de trem, eu não tinha dinheiro para ir para o hotel, então tinha o dinheiro justo para comprar passagem de trem, e acabei chegando tipo 8, 9 horas da noite na estação de trem, e o trem saía às 6 da manhã no dia seguinte, isso em Madrid, eu dormi na estação de trem mesmo, no banco da estação de trem, segurando as minhas coisas amarradas no braço, para depois pegar o trem na parte da manhã, para ir para ir para ir, e esse satélite, cara, jogou Brugueira, jogou... Tô doido! Nossa, é que agora os caras, não vou nem lembrar o nome dos caras, mas o Ana Vendê, o Clema do Aventaio... Teve um ano que o Mancini ganhou aqui no Brasil, satélite Watt 69, e ganhou um torneio, que hoje é equivalente a Master 1000, o Huberto da... Qual foi que o Mancini ganhou? Monte Carlo? Monte Carlo, cara... Mas não sei se foi no mesmo ano, cara, porque eu sei que o Mancini... Que foi um ano que o Mancini ganhou tudo no Cyborg, só que todo mundo até chegava que ele era favorito para ganhar Roland Garros, só que acabou não indo bem. O cara jogou satélite aqui, esse satélite que a gente jogava. Eu joguei... O satélite que eu ganhei, eu ganhei o satélite, e na semana seguinte teve um Challenger no CPT, que era Melita Cup. Lembro. E eu perdi na final do Mancini. Eu fui à final do Challenger, eu tinha ganho o satélite, e na semana seguinte foi o Challenger, eu fui para a final do Challenger e perdi para o Mancini na final. Cara, sim, é incrível. Ô, Jaime, você viajava sozinho, ou você tinha a oportunidade de ter o Otaviano contigo, ou depois o Paulo Cleto contigo, como é que era? Porque todo mundo acha, Jaime, é porque todo mundo acha que a gente encontrou tudo pronto, e aí depois acha que a gente tem que ajudar todo mundo, porque pegou tudo fácil na vida da gente. Então, explica isso. Você pegou tudo pronto, Jaime? Cara, vamos falar. Aqui no Brasil, nos satélites e tudo mais, eu viajava com meus irmãos, o Otaviano ainda conseguia ir, às vezes a gente tinha conseguido uma ajuda do Paineiras, e aí o Otaviano conseguia ir junto com a gente, às vezes nos satélites. Muitas vezes a gente viajava sozinho, para a Europa eu fui sozinho, fui sozinho, meus irmãos depois também foram para lá, o Alexandre, acabei encontrando ele em Mundo Estonês, o Eduardo depois também veio encontrar, e isso eu estava com 17 anos, e hoje eu vejo assim, exatamente o que você pegou um pouco agora, alguns pais reclamando, imagina o absurdo, meu filho ir para Florianópolis sozinho, ou para não ser aonde sozinho. Então, eu entendo, são épocas diferentes, mas ao mesmo tempo, eu acabei amadurecendo muito rápido por isso, eu amadureci na força mesmo, e no negócio de dar as cabeçadas, de aprender e de me virar. Cara, eu lembro, a primeira vez que eu fui jogar o quali de Roland Garrosca, eu cheguei no aeroporto, peguei minha mala, peguei um trem, peguei um metrô, fui parar ali perto de Roland Garrosca, e dali eu saí andando, procurando pensões ali perto. Aí eu achei uma pensão, para ficar andando com mala, carregando mala para tudo cotelado, andando pelas ruas ali de Paris, com a mala nas costas. Não tinha frescura não, era negócio de botar a mala nas costas, literalmente, e ir atrás. E naquela época, o quali de Roland Garrosca, eu não jogava ali em Roland Garrosca, como joga esse ano, os últimos anos, todos jogando ali. A gente jogava em Jambuã, que era um parque que tinha ao lado de Roland Garrosca, e a estrutura era bem fraquinha, e o quali era jogado fora. Inclusive, era traumatizante, porque você jogando em quali, você nem entrava em Roland Garrosca, você não pisava lá, você só pisava na hora que você passasse o quali, se você não passasse o quali, você não podia nem entrar em Roland Garrosca. Tanto é que a pergunta que mais traumatizava era no dia que você chegava para fazer o check-in, a presença, a pergunta que a pessoa que estava fazendo a credencial fazia era você é jogador ou quali? Quali não é nem considerado jogador. Aí você falava quali e já fechava o olho. Falava quali, quali, dava um crachazinho e o seu lugar é para lá. E tchau, você não pisava mais em Roland Garrosca. Então era, era te tratar que nem lixo, para falar a verdade. Mas isso aí, de uma certa maneira, foi aprendendo, tomando as porradas, ficando forte, e cada vez mais dava motivação para não passar mais por isso. Entendeu? Era uma, mas na verdade, eu encontrava naquilo uma motivação para não seguir jogando e conseguir o meu melhor para não passar por situações como essa. Caraca! e, resumindo, resumindo, depois que, depois que você alcança um ranking igual você alcançou, que foi 34, Jaime, parece, parece que tudo fica mais fácil, mas deve ser, na verdade, mais difícil. Jaime, eu queria só pegar um gancho aqui ainda de Roland Garrosca. quando a gente era moleque, eu não sei se você lembra disso, você viu a final do Master do Boris Becker com o Ivan Lendel de Nova York? Sim. Você torcia para o Ivan Lendel ou não? Cara, você gostava do Ivan Lendel ou não? Quando você era no jovem? Eu sempre gostei do Lendel. Tá, aí o Becker ganhou com a bola na fita. Sim. Você lembra desse jogo? Eu lembro do jogo. Tá. Cara, a gente era moleque quando isso aconteceu. Acho que a gente tinha 16 para 17 anos, sei lá. E nessa época a gente estava rolando um Master no Brasil de 18 anos. Mas se eu já não jogava mais praticamente esses torneios, você já estava indo para outro patamar. Mas pouco tempo depois, em 1990, entre dois, cara, pegando o gancho de Roland Garros, você já estava na chave principal, você vai, cara, e joga contra o Ivan Lendel, velho, e ganha o Ivan Lendel. Cara, eu vi esse jogo inteiro aqui na minha casa. Ô, Jaime, como amigo, eu posso te falar, velho, assim, teve duas vezes na minha vida que eu chorei vendo tênis. Essa foi a primeira vez, porque, pô, eu vi um amigo meu de infância ganhar o Ivan Lendel, e a outra foi quando eu vi o Guga ganhar o Roland Garros, velho. me fala, cara, um pouco sobre esse jogo, por favor, cara, porque você falou em qualify, cara, depois você ganha do cara, velho. É, assim, quando eu comecei a jogar bem e conseguir o ranking crescer e poder entrar direto nesses torneios, muita coisa mudou. e, assim, até a maneira de enxergar as coisas e tudo mais. E eu lembro muito bem, antes de chegar nesse jogo, meu primeiro grande slam que eu joguei foi o Australia Open, quando eu entrei direto no Australia Open e foi incrível a sensação de ir no vestiário e eu estar lado a lado a, cara, aqueles grandes jogadores. Eu estava do lado do Lender, eu estava do lado do McEnroe, eu estava do lado do Becker, do Agassi, do Sampras. Cara, os caras ali no vestiário comigo ali, ouvindo os caras conversando, os caras batendo papo, cara, uma loucura na minha cabeça que eram os caras que eu via pela televisão, que eu torcia, que eu tinha como ídolos e estavam ali ao meu lado e eu era um deles. E quando chegou Roland Garros, eu lembro que eu cheguei com a confiança muito alta porque eu vinha de um título em Bolonha na semana anterior ganhando do Renzo Furlan na final, um ATP que era na Itália. Foi meu primeiro título de ATP, inclusive, e eu fiz uma semana incrível ali, ganhei do Andrés Gomes na semifinal, sendo que o Andrés Gomes tinha sido campeão de Roland Garros no ano anterior e aí cheguei com a confiança lá em cima. E na primeira rodada eu ganhei de um alemão, não sei se vai lembrar do Karl Bacher, um alemão que eu ganhei no quinto sete, ganhei oito seis no quinto sete, ou sete cinco no quinto sete, um jogo, meu, demorou pra caramba. Só que eu joguei bem o jogo inteiro, eu estava muito confiante. E aí a rodada seguinte era o Leinnell. E eu lembro que o que sempre acontecia comigo era na hora que começavam os jogos, cara, eu esquecia completamente quem estava jogando, quem era do outro lado e era mais um adversário. Eu tinha que fazer o meu melhor pra vencer. e, cara, comecei jogando bem o jogo, apesar de ter perdido os dois primeiros sets, saí com dois sets abaixo e eu lembro que teve um intervalo nesse momento que começou a chover, a gente foi pro vestiário e isso ia ser o início do terceiro sete. E eu no vestiário, cara, fica todo mundo ali lado a lado, né? E o Leinnell, falante pra caramba, o Cássio Mota era muito amigo dele, então, conversando com ele, o Leinnell dando risada e tudo mais, e eu estava quieto, cara, eu estava quieto, quieto no meu canto. E até lembro o Paulo, o Paulo veio falar comigo, o Paulo Cleto na época era o meu treinador, veio falar comigo, falou, meu, o que você está quieto? Eu falei, cara, eu estou quieto porque eu sinto que eu estou no jogo, cara, eu estou no jogo, eu estou jogando bem, eu sinto que eu estou no jogo, é uma bobeira que esse cara der, eu estou no jogo. E foi o que aconteceu, quando a gente voltou, eu consegui quebrar ele logo de cara, assim, no terceiro set, ganhei o terceiro set, ganhei o quarto set, foi pro quinto set, cara, pau a pau no quinto set, ele me quebra meu saque, no cinco a, ele vai sacar pro jogo, cinco a quatro, ele vai sacar pro jogo, eu quebro o saque dele no cinco a quatro com detalhe, estava começando a chover, nesse ponto começou a chover, era break point meu, começou a chover e já era quase nove horas da noite, e era no verão, né, da Europa, então escurece tarde, e era mais questão de um game e ia parar o jogo, cara, eu fui esmechar, pingo no meu olho, caindo, eu fechei o olho, esmechei, rezando pra bola entrar, matei o ponto, quebrei o saque do Lendo, parou o jogo, parou cinco a cinco no quinto set, e voltou só no dia seguinte, eu sempre comento que essa daí foi uma das piores noites da minha vida, porque, aí nessa hora, foi que eu realmente me dei conta que eu estava muito próximo de ganhar do Lendo, porque até então eu estava jogando, como eu falei antes, cara, eu nem pensava mais pra minha cabeça que era o Lendo, era um outro cara, era um adversário, e cara, eu estava no jogo, eu ia ganhar aquele jogo, quando parou, eu comecei a pensar tudo nisso, putz, eu posso ganhar do Lendo, nossa, que repercussão que pode dar no Brasil ganhar do Lendo, cara, o cara é meu ídolo, vem jogar e tudo mais e tal, cara, essa noite, Raul, eu joguei uns 25 matchpoints, perdi meu saque umas 35 vezes, fiquei imaginando como jogar todos os pontos, ficava imaginando, putz, se eu tiver matchpoint, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer e tal, bom, eu sei que eu não dormi nada, eu dormi contado no relógio, cara, 40 minutos, 40 minutos pra jogar contra o Lendo no dia seguinte, e cheguei, eu lembro que eu aqueci uma hora, porque eu tinha que entrar muito quente na quadra, porque, porra, não dava tempo pra fazer besteira, e eu ia sair sacando ainda, então eu não podia perder meu saque, foi um dos games mais tensos que eu joguei, cara, minha respiração ofegante pra caramba, eu tenho que controlar a respiração, e, cara, ofegante, ofegante, ele teve chances de quebrar meu saque, eu tive chances de fazer meu saque, eu sei que depois, acho que de uns 15 minutos ou 16 minutos, uma coisa assim, eu mantive meu saque, fiz meu saque, ele fez o dele, eu fiz o meu dinê, fiz de novo o meu, ele foi sacar 7x6 abaixo, primeiro match point que eu tive, primeira coisa que eu pensei, falei, cara, primeira bola que eu tiver na mão ali, eu vou dar uma curta, vou meter uma curta, porque eu usei muito a curta ao longo do jogo, e eu falei, cara, eu não vou querer ficar trocando muita bola com ele, porque, meu, tava tenso ali, a primeira chance que eu tiver, eu vou dar a curta, e foi como aconteceu, ficamos trocando 3x4 bolas, sobrou na minha esquerda, meti uma curta de esquerda ali na paralela, ele veio pra rede ali, chegou ali, no finalzinho da bola, sobrou ali pra mim no meio do T, dei uma passada de esquerda, e aí acabou o jogo, hein, 8x6 no quinto, cara, foi um dos jogos mais marcantes pra mim, sem dúvida nenhuma. Cara, eu te prometi, eu tenho esse jogo gravado, eu tenho que dar um jeito de achar esse jogo, você falou pra mim, cara, a última vez que eu fui aí, você falou pra mim que tinha esse jogo gravado, eu tenho que avisar pra Débora não ter jogado ele fora, o cara, o cara, eu tenho gravado ele fora, se você me achar, se você me achar esse jogo aí, vou ser eternamente grato. Não, eu tenho sim, cara, daqui a pouco tem que responder um monte de gente aqui, que eu tinha parado, eu não tava vendo o que tava rolando aqui, um monte de gente falando aqui com a gente, ô Jaime, você acha que pra chegar no nível que você chegou, isso eu comento muito, mas eu quero que você fale, porque é o Jaime que vai falar, cara, eu sempre tive a oportunidade de jogar com os mais velhos, desde criança, e aqui, eu sou da geração, e você também, que morou dentro de um clube, fala rapidinho sobre isso, cara, porque eu falo pros meninos, joguem com os mais velhos, joguem com os tios, cara, os meninos não jogam com os tios, outra coisa, bata paredão, esses meninos não batem paredão, fala rapidinho um pouco sobre isso aí, cara, porque é todo mundo que chegou pronto aí, né, cara? Eu fui criado no clube, como muitos da minha geração, eu fui criado em clube, e minha mãe, meu pai, minha mãe, na verdade, ela me largava no clube, às vezes, na verdade, vamos corrigir, às vezes, quando ela me largava no clube, às vezes, eu ia de ônibus, junto com meus irmãos, para o clube, e a gente ficava o dia inteiro no clube, jogava as duplas, simples, e como você falou, com os caras mais velhos, eu jogava com amigos do meu pai, amigos do meu pai, que jogavam cada um de um jeito diferente, e ali você aprende muita coisa, aonde eu aprendi muita coisa também, que eu acho que hoje faz muita falta dessa molecada jogar, são os torneios de classe, cara, eu jogava torneios de classe direto, estaduais, ali em São Paulo, era começando com quinta classe, depois quarta classe, terceira, segunda, primeira, cara, jogava contra professor, aprendia a malandragem do professor, aprendia a malandragem do cara mais velho, aprendia os catimbeiros, jogava com catimbeiro pra caramba, você aprendia com a catimba, você aprendia com o cara que queria te provocar, aquilo ali pra mim foi uma escola, uma escola que eu dali tirei muita coisa pra minha, pro meu, vai, montando o meu perfil de jogador, mas muita coisa mesmo, e eu sempre fui um cara, acho que eu sempre gostei muito de observar, sempre fui muito observador, eu falava menos e observava mais, e eu via todo esse, sabe, esse jeito dos caras darem o slash, o jeito que os caras usavam a cortinha, o negócio de esconder a bola, e isso daí que eu fui aprendendo e fazendo, utilizando dentro do meu jogo, e foi uma verdadeira escola, e eu falo pros meninos hoje, isso daí, se eles tivessem a oportunidade de jogar com as pessoas mais velhas, não é, ah, sou 14 anos, então vou jogar com 16, vou jogar com 18, cara, é jogar os seus de classe, que lá você vai pegar gente do mesmo nível, só que mais velho que você, que vai ter a experiência de te provocar, e você vai ter que se manter focado ali no teu jogo, e foi dali, foi uma verdadeira escola pra mim, cara. Eu falo isso pros meninos aqui, cara, eu sei que não é assunto, mas eu, a gente recebeu uma cutucada aqui do mestre, Otaviano, sou o probleminha, o Jaime, maldade agora, o Rao, falando aqui, fala pro Jaime, falar do seu jogo com ele no Rio de Janeiro, esse jogo do Rio de Janeiro, não sei se você lembra, mas pra mim foi muito traumatizante. Eu vou deixar você falar, conta você. Não, essas histórias tristes, eu não quero contar não, acho que, pô Otaviano, isso é maldade, você fez eu perder esse jogo, a culpa é sua. Essa malandragem, você que ensinou pra ele, Otaviano, se você estiver aí vendo, pô, eu ganhei esse jogo, tá, na verdade eu que ganhei, tá, tá, eu que ganhei, a bola foi fora, a bola foi fora. Ué, canta fora. Sacanagem, eu não tive parágrafo. Isso aí que eu tava, ah, aí chamou de 500. Eu tinha mais dois match points, pô. Caraca, por que um ano sem dormir por causa desse jogo, cara? Não se acredita. Como traumatiz... Ô, todas as vezes que eu joguei contigo, eu fiquei traumatizado, que merda. Isso não vale, pô, isso não é justo, cara. Ela tá vendo aqui, mandou aqui, pô, essa doutora tá vendo, foi maldade, ele é mais desse tipo de coisa. Ele fala que tem a consciência pesada até hoje, viu, Jaime? Eu não acredito nisso. Ele fala, pode perguntar pra ele. Ele fala, ele fala, porra, aquele jogo que você tinha ganhado, a bola foi fora, eu fiquei batendo palma. Você não sabe se ele tava batendo palma pra você ou pra mim, entendeu? Não, ele botou pressão, botou pressão, botou pressão. Era match point, eu ganhei, pô. Eu não lembro, eu não lembro. O Jaime, quando você chegou, essa parte... Só um detalhe, deixa eu falar só um detalhe, pra você tentar vendo aí. Mas essa foi dolorosa. O Raul, tinha uma das direitas mais pesadas do circuito, da gente na época ali do juvenil. Caramba, eu fugia da esquerda dele, que nem o diabo da cruz. Eu ia entrar com ele, eu falava assim, não vou dar na direita dele, mas nem papau, esse cara vai bater duas direitas no jogo. Não, mas a esquerda ficou boa, você viu, né? A esquerda paralela. A minha esquerda paralela ficou maravilhosa, mas a direita, a direita realmente funcionou bem, putz. Mas a esquerda acabou ficando boa, que ninguém queria jogar bola na minha direita, né? Até hoje é engraçado, né, Jaime? Eu falei muito cedo, mas eu sou lembrado muito por conta da minha direita, engraçado, com aquela raquete desse tamanho, né, Jaime? Quem nasce, quem nasce, pode, como é que a bola podia andar tanto com uma raquete desse tamanzinho, né, cara? Pois é, né? É que o bracinho da criança também, o bracinho da criança era pequeno, né? O bracinho da criança era pequeno. E a batata da perna, a batata da perna também não tinha, né? Ele tinha, era uma perna inteira. Mas eu era menorzinho, eu tinha que correr mais, pô. Eles achavam que ele tinha que ser assim. Ô, Jaime, eu tenho uma curiosidade também, que é o seguinte, a gente era moleque e, poxa, você viu os seus ídolos, e, de repente, você jogou contra os seus ídolos. Eu sei porque a gente era moleque e viu lenda, e você vai ganhando lenda. Cara, eu tô aqui na minha casa, de repente, vejo, na época, a gente não tinha as informações como tem hoje, você vai, entra numa quadra, uma lotada contra o Jim Connors. Cara, você vai ter que me contar essa história, velho. Como é que você era um menino, faz uma clínica com o Connors, e, de repente, você vai jogar contra o cara, velho? Eu peguei bola pro Connors. Cara, como é que você joga contra o cara depois? Explica essa sensação. Eu peguei bola pro Connors quando ele veio pro Brasil jogar um torneio, que era o WCP, ali no ginásio do Ibirapuera, e eu era, nessa época, eles chamaram os juvenis pra pegar a bola pro evento, e eu peguei bola pro Connors. E, cara, eu joguei contra ele no dia do aniversário dele, em Nova York, o S. Open, quadra lotada, 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 lotada. No dia anterior, a imprensa toda só falava desse jogo, porque era o dia do aniversário do Connors, o Connors do Ídolo, nos Estados Unidos, e um repórter chega pra mim e fala assim, ó, você sabe que amanhã é o dia que você não pode ganhar o jogo. Como é que você se sente com isso? Aí eu, cara, já sentindo a pressão ali e dali, né? E na hora que... Oh, best. Na hora que eu vou entrar na quadra, né, Raul, nessa época, o S. Open, a gente tinha que andar no meio do público pra chegar na quadra principal, pra chegar no estádio. O nosso vestiário era afastado, então você saia do vestiário, tinha o corredor de segurança que eles faziam, e você passava pelo corredor no meio do público. Cara, e eu ali começando a minha carreira, tava começando a minha carreira ali, então, cara, só faltou os caras pedindo a minha credencial pra eu poder entrar na quadra, né, porque eu tava seguindo o Connors na minha frente, eu atrás, e na hora que... E o Connors pouco malaco, ele pegou, parou na hora que ia entrar na quadra, deixou entrar primeiro. Eu entrei, aí ele veio atrás, na hora que ele veio atrás, ele já pegou a raquete assim, já apontou pro público assim como uma metralhadora assim, cara. Cara, foi o maior barulho que eu escutei na minha vida, assim, eu jogando tênis, cara, na hora que eu entrei, o cara do estádio veio abaixo, cara. Eu falei, nossa senhora, onde que eu entrei aqui, rapaz? Eu veio ali, cara, eu sentia, eu me sentia assim, pequenininho, cara. e no bate-bola o estádio inteiro cantando parabéns pra ele, o caramba, tal, tal, tal. Eu falei, cara, eu sei que tomei uma saravada ali, cara, perdi em 3 centos. Perdi em 3 centos ali, cara, que, cara, foi, foi um dos poucos jogos lá na minha carreira que eu não consegui me soltar, sabe, que eu não consegui jogar, que eu não consegui pegar lá e jogar. Eu senti realmente ali aquele momento, fiquei nervoso, sabe, do começo ao fim, o cara, porra, um show de experiência, o cara percebeu isso logo de cara, então não deixou de nenhum momento eu gostar do jogo e acabou passando por cima de mim. Mas, cara, hoje eu posso falar, eu falo assim pros meus filhos, e às vezes pra alguns garotos que eu treino, eu joguei com, putz, a gente fez outro dia a listagem, cara, de quantos caras que eu joguei no circuito que já foram o número um do mundo. Michael Chan. Importa de simples ou dupla, cara, cara, a lista era Safin, Moia, Borg, Borg, McEnroe, Becker, Willander, putz, cara, a lista era Agassi, e, putz, cara, aí eu vejo, cara, hoje eu paro assim, posso pensar assim, falo, caramba, cara, foi demais, acho que foi assim, uma carreira que eu tive assim, experiências incríveis, cara. Por isso que você é um ídolo, Jaime, e por isso que o Guga fala que você é o ídolo dele também, e a gente sabe disso, e isso, por isso que é importante eu te ouvir, Jaime, porque a gente sabe que nada nasceu pronto, por isso que eu tenho feito essas perguntas, porque a gente que viu o início da sua carreira, eu vi, sabe que que você, principalmente, não nasceu bicho de ouro, e teve que ralar muito para alcançar os seus objetivos, e o problema não é só alcançar, Jaime, que eu sei que uma das maiores dificuldades que a gente tem não é alcançar, é manter, e isso deve ter sido muito difícil para você, né? Isso é a parte mais difícil, é a parte mais difícil, e eu lembro muito bem o momento que eu saí, que eu perdi o meu foco, foi num torneio, o Miami, que hoje é Miami Open, na época era Lipton, quem jogava ali em Kibbs Kane, e eu estava exatamente 34 do mundo, e o Chiquinho, o Chiquinho Leite Moreira, você lembra do Chiquinho, está até hoje, muito, está aí na band, no tênis e tudo mais, ele veio me perguntar, pô, Jaime, o que significa para você ser 34 do mundo? E aí eu falei, cara, você tem 33 caras na minha frente, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, e depois daquela entrevista eu fiquei pensando, eu falei, pô, 33 caras na minha frente, pô, o que eu preciso para estar na frente agora? Aí eu comecei a fazer conta, putz, eu preciso ganhar tantos jogos, eu preciso passar tantos rodados, eu preciso fazer tantos pontos para subir para 30, pô, quantos pontos para 25, quantos pontos para 20 e tal, e esqueci do principal que foi jogar tênis. Eu cheguei a 34, em nenhum momento cheguei a 34 pensando em ranking, eu cheguei a 34 simplesmente pensando em jogar, cara, jogar, eu curtia pra caramba competir, sempre fui muito competitivo, e adorava estar numa quadra de tênis, e eu cheguei a 34 por isso, porque eu tinha um prazer enorme de estar ali, e ali, dali em diante, comecei a fazer conta, comecei a perder jogo, perder a confiança, comecei a botar um monte de dúvida na minha cabeça, e perdi o principal, que foi o gosto de jogar tênis. Eu perdi completamente, entrar na quadra de tênis pra mim era um sofrimento, e aí ali eu decidi parar um pouquinho, parei alguns meses de jogar até encontrar de novo essa vontade de estar numa quadra de tênis, e foi aí que, aos poucos, eu fui voltando, fui ganhando uns jogos, ganhando a confiança de novo, já estava entrando ali de novo próximos dos 100 primeiros, e eu jogando contra o Google, o Google então era um jovem que estava despontando aí no circuito, em Brasília, naquele torneio ali, nas planadas dos ministérios. Você torceu o joelho nesse jogo. No segundo game do jogo, eu caí em cima da minha perna, torci o joelho, rompi os ligamentos ali, eu vi. E aí acabei parando mais quatro meses. Aí, putz, minha cabeça de novo, acabei me perdendo ali, porque estava voltando a jogar bem, voltando a estar confiante, despenquei de novo, tive que parar quatro meses, aí até voltar, até se recuperar e tudo mais. Levava um tempo muito grande, e aí comecei a botar um monte de dúvida na minha cabeça, e aí foi quando eu comecei, vai, a minha segunda carreira que eu chamo, que foi quando eu comecei a jogar dupla. Nas duplas, eu encontrei de novo a felicidade de estar numa quadra de tênis. E aí comecei a jogar os treinos grandes de novo, comecei a ir bem, e aí foi. Foi a minha nova carreira, velho. Que valeu a pena, né, Jaime? Eu vi você jogando no semifinal, acho que foi semifinal de Rolungarro 2000 que você fez, não foi? Foi semifinal em 2000, e em 2001 a final de dupla mista. Mas foi, foi. Ganhei, hoje é ATP 1000, mas antigamente não existia essa nomenclatura, mas tornei os grandes, ganhei estudo, porque, poxa, a gente foi, fui para o Masters de dupla, junto com o Orsonic, que é meu parceiraço, grande amigo meu, argentino. Daniel Salico. Depois treinou o Beluche também, foi capitão, foi capitão da Davis da Argentina. Enfim, foi aí que começou essa minha carreira de dupla, onde também, poxa, consegui bons resultados, tive uma, acho que foi muito feliz também jogando dupla. cara, você chegou a 22 de dupla? 22. 22, cara, incrível. E você acha, Jaime, desculpa, eu te fazia essa pergunta, você parou muito cedo a dupla ou não? Cara, Raul, assim, é difícil falar, hoje assim, às vezes até a gente conversa assim um pouco, eu com a Luciana, minha esposa, sobre isso, e a gente fala de, talvez existe assim um pouco de, eu não sei se é arrependimento a palavra, mas acho que daria para ter jogado mais, eu parei novo, parei com 31 anos, e, poxa, dupla principalmente, dá para jogar muito mais tempo, só que ao mesmo tempo, a Lu estava grávida do Eric, que é o meu segundo filho, e eu queria ficar mais próximo da minha família. Eu sempre fui muito cara, tipo, eu sempre gostei de ficar com a minha casa, com a minha família, e o Lucas, que foi o meu primeiro, viajou durante muito tempo com a gente, os dois primeiros anos dele, viajou comigo para tudo, contra o torneio, e quando ela engravidou do segundo, a gente achou que, pô, viajar com os três ia ser bem difícil, ia ser, porra, ia ser complicado para caramba, e aí foi quando eu disse, a Raul, então eu vou parar, eu não quero ficar longe deles, esse daqui vai ser meu último ano, então foi em 2001, quando o Eric nasceu em novembro, ele nasceu, e ali foi na última temporada, parei de jogar em novembro de 2001, hoje eu vejo que daria para ter jogado muito mais, pelo menos aí mais uns 10 anos, só que ao mesmo tempo, o lado bom que eu vejo é, poxa, eu também não teria vivido tudo que eu vivi com os meus filhos, ter essa proximidade com ele, estar próximo deles, de vê-los crescendo, porra, cada dia, cada semana são coisas diferentes que vão acontecendo, eles se desenvolvendo, eles falando a primeira, primeira palavra, primeira frase, primeiro dia de escola, cara, eu tive a oportunidade de viver tudo isso com os meus filhos, então acho que isso daí também, eu tive, eu fui privilegiado nessa parte, porque eu vejo que muitas pessoas, por causa do trabalho, não conseguem ter essa vivência com a família, e eu, apesar de ter parado cedo, eu tive essa oportunidade de poder estar próximo da minha família. Cara, eu tenho uma noção disso, eu parei, eu fui pai muito novo, tem um lado bom, mas se eu fui pai, a gente jogava juvenil ainda. Tadinho do Felipe, eu nem falo para ele, não, Felipe, você me ajudou muito. Eu lembro, eu lembro de você me contando do teu pai, me dando bronca, da bronca que ele te deu, na hora que você falou que ia ser pai, foi engraçado demais, ele subiu na cadeira e pá, 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 na tua orelha, aí depois foi lá e te deu um abraço. Parabéns. Você vai ser pai, meu pai era muito gente boa, cara, a importância, por isso que o pai estava perguntando sobre o seu pai, Jaime, a importância do pai da gente na vida da gente, meu pai foi extremamente importante na minha vida até o dia que eu quis jogar tênis, não falei porque eu quis, não porque meu pai quis, por conta da dificuldade financeira, a importância dos nossos pais na nossa vida, né, cara, você deu muita sorte também, né, que você teve um pai que te apoiou muito. e você acha que faz muita diferença. meu pai era duro pra caramba, meu pai era bem duro. É isso que eu ia te perguntar, seu pai era fofo, não tem como, né? Não, meu pai era duro, era bem duro, assim, mas hoje eu vejo que ele fazia aquilo pro meu bem, entendeu? Na época, talvez, eu não entendesse assim, mas hoje eu vi que ele fazia pro meu bem, era uma coisa assim, bem, vibrava pra caramba com as minhas vitórias, vibrava, torcia pra caramba, os olhos gritavam que nem um doido e nas minhas derrotas ele sentia bastante. Então, era assim, foi uma uma relação de pai e filho, assim, e é um pouco como você fala, né, cara, pai é pai, hoje eu sou pai, eu vejo, eu vejo e enxergo o mundo de uma maneira diferente do que naquela época e dá pra entender muitas das coisas que ele me falava antes e que ele fazia comigo, as ações que ele tinha, as reações que ele tinha, hoje eu entendo de uma maneira um pouco diferente. Eu sou fã, ô Jaime, só, senão o pessoal vai ficar chateado comigo aqui, rapidinho, o Marcelo, o Merio entrou aqui, deu um oi pra gente, a Sabrina Jusso entrou aqui, deu um oi pra gente aqui também, disse que ama a gente, beijão, beijão pra vocês, Marcelão, Sabrina, Marcelão, aí tem o Bruno Landini, pediu pra você mandar um beijo pra tia dele, que é super fã sua, não fala, não fala, é pegadinha, é pegadinha, eu não consigo ver aqui as perguntas, Raul, eu vou deixar pra você porque eu não consigo ver nada aqui, o Bruno Landini não cai na dele não, o Bruno Landini é pegado, o Bruno Landini, você lembra do Bruno Landini? Eu quero lembrar, é pegadinha? É uma peste, é uma peste, eu treinei ele, treinei ele junto com os meus irmãos ali, é uma peste, é pegadinha. Ah, tem outro aqui que falou que olha, mais uma coisa traumatizante pra mim aqui, essa é traumatizante, lembro do jogo de vocês na Academia de Tênis de Brasília, no Circuito Sul-América, essa pra mim é traumatizante também, não vale, meu e seu, a gente jogou em Brasília, também outra negra, outro match point, será? É, Jaime, isso não vale, cara, pô, o Almeida lá do Rio de Janeiro também, putz, nossos grandes, falou do pai dele também, o pai dele, o grande incentivador dele, putz, lembra do Almeida? Lembro, lembro, lógico, acho que lembro. Cara, você vai, se tiver pergunta aí, vai fazendo, porque eu não consigo aqui, não aparece. Jaime, eu sou ruim, agora passou muita coisa aqui, peço perdão às pessoas, e daqui a pouco eu vou olhando aqui, vou passando. Jaime, eu sei que você é um apaixonado pela Copa Davis, desde menino, você antes já era um torcedor, e de repente virou um jogador de Copa Davis, e hoje você é o capitão da Copa Davis, cara, qual, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, de cruxa, antes foi um torcedor, virou um jogador, e agora é um capitão. Cara, é incrível isso. É, eu me vi tudo, cara, na verdade, assim, a primeira vez que eu assisti Copa Davis, foi em setenta e, sei lá, setenta e oito, setenta e nove, nem lembro, Brasil e Alemanha, lá no ginásio paralelo do Ibra Puera, era um ginásio que tinha ali, anexo ao ginásio do Ibra Puera, era Koch e Kimair. Mas aonde realmente, cara, eu fiquei apaixonado pela Copa Davis, e falei, cara, um dia eu quero estar nessa quadra jogando Copa Davis, foi quando assisti no Harmonia, Brasil e Equador, que era o Nico, o Cássio, o Equador era o Andrés Gomes, e, cara, eu tinha, se eu não me engano, 14 anos. E eu olhei ali, cara, putz, torci que nem um louco, saiu uma foto, eu tenho guardado essa foto em algum lugar, que eu ainda preciso encontrar essa foto, eu na arquibancada, torcendo, e dali eu falei, cara, um dia eu quero estar aí. Fala. Diz que a nossa conexão vai cair um minuto e tinta e três, eu conecto de novo, se isso acontecer. Tá bom. Tá avisando aqui, mas vai falar. E aí, minha primeira Copa Davis foi em 1990, se eu não me engano, é 90, jogando contra o Peru no Hotel Transamérica. Ali foi uma estreia em Copa Davis. E nesse ano, ainda era o formato antigo, a gente ganhou do Peru, ganhamos do Uruguai, depois jogamos contra... no Uruguai e em Brasília, na Academia de Brasília, depois jogamos contra a Índia, no Pinheiros, para subir para o Grupo Mundial. Na Índia, na época, tinha o Ramesh Krishna, que jogava muito bem em quadra de grama, e o Leander Pais era um garotão que estava começando a despontar no circuito mundial. E nós ganhamos da Índia e nos classificamos para o Grupo Mundial, que aí veio aquela vitória incrível lá contra a Alemanha, na primeira rodada no Rio de Janeiro, onde eu tive aquele jogo de cinco horas e quarenta e poucos minutos contra o Marco Zoic. E, pô, cara, ali, depois que eu parei de jogar tênis, eu sempre comento e sempre comentei que a única coisa que realmente eu sentia a falta do circuito era a de Copa Davis, que era uma semana muito especial, uma semana onde a gente jogava por equipe, ficava um time mesmo, era a hora que... Jaime, oi? Jaime, é que quando dá uma hora, eu descobri agora, não sabia, dá uma hora, a transmissão cai. Eu não consegui salvar o vídeo, vamos ver como é que eu faço. Beleza. Não, aí vai... Estava falando... Então, e aí que surgiu a oportunidade, eu estava falando que a única coisa que eu sentia a falta realmente era de Copa Davis, e aí surgiu a oportunidade, o ano passado veio o convite do presidente para ser o capitão, logo depois ali do Brasil ter perdido para a Bélgica, e cara, pensei bastante, foi uma decisão, sempre todas as decisões que eu tomo, eu tomo junto com a minha família, conversei bastante com a Lu, falei para os meus filhos, e resolvi aceitar, porque eu acho que eu achava que era um desafio diferente, eu sempre, poxa, na minha vida tive vários desafios, desde a minha mudança para os Estados Unidos, começar uma vida nova, e aí veio esse convite, e agarrei, aceitei, e, poxa, de novo, é apaixonante, Raul, é apaixonante, eu acho que a gente está em uma fase de renovação, a gente tem uma garotada, um pessoal mais novo jogando bem, uma mescla de jogadores mais experientes, e por momentos como esse, igual agora, Copa deles contra a Austrália, jogos impressionantes, jogos decididos em detalhes pequenos, a emoção de estar ali, de você estar em grupo, de você estar, sabe, numa quadra de tênis e sentir aquela, mesmo que se fonda a torcida contra, tudo aquilo ali contra, aquilo, é um negócio muito especial, e ali no vestiário, eu até comentei isso com os jogadores, quando acabou o confronto, eu falei, cara, por momentos como esse, é que Copa deles é apaixonante, entendeu, você, aí na quadra, sentir aquela adrenalina, sentir aquela vibração, o teu time torcendo por você, você vibrando junto com o seu time, você trazendo os caras para perto, fazer todo mundo entender ali cada jogador, deixar a sua individualidade de lado e focar no objetivo que é vencer o outro país, você jogar pelo teu país, você ter o orgulho de estar numa quadra de tênis representando o teu país, então acho que isso faz a Copa deve ser uma coisa muito especial, e eu tenho isso aí dentro de mim, acho que isso que eu passo para os jogadores que estão agora, tiveram a oportunidade de estar comigo nesses dois confrontos, a gente acabou tendo duas equipes diferentes, aliás, até na Conta Austrália a gente teve duas estreias que foi do Thiago Wilde e do Felipe Meligiene, os dois jogaram muito tênis, jogaram muito bem mesmo, e fiquei muito contente com a atuação dos dois, aliás, fiquei muito contente com a atuação de toda a equipe, o Demolinero ali na dupla na hora que precisou usar mais a experiência foi muito bem, o Thiagão Monteiro também fez um jogo incrível contra o Milman, numa situação delicadíssima, potei três tie-breaks decidido ali, decidido, acabando decidindo num detalhe, então, são momentos como esse que me faz realmente vibrar e ser apaixonado por essa competição, que é totalmente diferente, não tem como discutir isso, Copa Davis é uma coisa diferente. Eu fiquei impressionado com a dupla dos meninos, de verdade. Jogaram muito bem, jogaram muito bem, o Felipe em nenhum momento sentiu a pressão de estar estreando, entendeu, foi a primeira vez da Copa Davis dele, e cara, ele devolveu muito bem saque, sacou bem, fez o que tinha que ser feito, sabe, ele fez o que foi pedido para ele, fez muito bem, então eu fiquei muito contente realmente com o time lá, a gente deu, acho que, um passo muito importante para, sabe, essa construção de realmente de um time de Copa Davis. Eu quase não dormi nesses dias, porque eu vi o Brasil ganhando, da Austrália ali, cara. Não, eu vou te falar que eu não dormi nos dois dias seguintes, eu não dormi, no dia de não dormir, porque, cara, ao mesmo tempo ficou aquele gostinho de, pô, jogamos bem, jogamos muito bem, a gente chegou lá totalmente desacreditado, ninguém acreditava que o Brasil pudesse ganhar da Austrália, e a gente esteve muito próximo de ganhar, mas muito próximo mesmo, e então, ficou aquela sensação, assim, cara, eu fui dormir essa noite, quer dizer, não fui dormir, eu aproveitei o fuso horário, que tinha o fuso horário do Brasil, e fiquei falando praticamente a noite inteira, sabe, com amigos, trocando ideia, conversando, porque eu não conseguia dormir, e foi assim, pelo menos por alguns dias, só pensando nesse confronto, e, cara, como a gente esteve muito próximo, na verdade, era uma mescla de um dever cumprido, de todos eles terem jogado muito bem, e aquele gostinho amargo, assim, que, pô, poderia ter ganho, entendeu? Eu, 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 eu imagino a sensação, se daqui a gente sentiu, eu ficava com o Eric, cara, o Eric me acordando, a gente torcendo, porque estava ficando muito próximo da realidade, então, cara, vai dar certo, vai dar certo, eu apagava, porque, jogo de madrugada, mas, parabéns, cara, porque, o Felipe, foi o que mais me surpreendeu, o Felipe, chegou com muita propriedade, eu fiquei impressionado com o Felipe, desde, desde pequeno, cara, ver o Felipe lá, me deu muito orgulho, cara, parabéns, eu queria voltar um pouquinho, antes da Davis, porque a gente viveu um momento que eu acho que foi um dos momentos mais justos que eu vivi nesses últimos anos, que foi no Rio de Janeiro, e queria que você falasse um pouquinho dele, cara, poxa, que foi uma justa homenagem lá no Rio Open a você. Foi bem legal, foi bem legal, assim, ver aquele vídeo ali na quadra, de pessoas que fizeram parte da minha vida, de uma maneira ou outra, ou como dentro da carreira, ou na minha vida, fora da quadra, foi emocionante mesmo, foi uma coisa, foi a primeira vez na minha vida, Raul, que eu não sabia o que falar, eu estava ali na quadra, na hora que deram o microfone para mim, eu não tinha a menor ideia do que falar, porque era tanta emoção envolvida, sabe, em filme que passa pela tua cabeça, de tudo que você construiu, e você passou as dificuldades, as alegrias, as tristezas, experiências incríveis, e ali em três minutos, ter aquelas pessoas ali, falando aquelas mensagens, mandando aquelas mensagens e tudo mais, passa tudo isso pela cabeça, e ver os filhos também, ver os filhos junto com a minha esposa, gravando vídeo e tudo mais, e falando, e cara, é emocionante. Ele mostrou que você ia ficar sem voz, você não acreditava. Mas foi a primeira vez realmente, que eu não sabia o que falar na minha vida, tanto é que saiu qualquer coisa, eu nem lembro do que eu falei, eu sei que, falei qualquer coisa ali, que realmente eu não sabia, perdi um pouco ali, perdi o balanço ali. Mas foi uma justa homenagem, cara, você está de parabéns, e que bom que eu estava lá, junto com você, para mim foi uma honra. Eu tenho que transmitir duas perguntas, uma é uma pergunta do Bruno Silva, aí ele perguntou se a minha direita era essas coisas mesmo, só para sacanear. Já falei, já falei antes, já falei que a direita do hall machucava. Bruno, a direita do hall machucava, machucava, eu evitava o máximo andar na direita dele. E aí ele perguntou o seguinte, cara, se você acredita, essa pergunta é mais difícil de responder, porque a gente está vivendo um momento difícil, o Bruno pergunta se você acredita se o ano de 2020, a possibilidade de cancelar, o ano de 2020, a ATP cancelar. Cara, Bruno, é o Bruno que está perguntando isso? Bruno Silva, tênis. Tá, não sei, conheço, Bruno, um abraço para você. Infelizmente, cara, é difícil, é difícil, acho que é tanta coisa que está se passando aí, a gente está passando realmente por uma fase muito difícil, acho que todo mundo, todo mundo, não só quem, no mundo do tênis, mas enfim, realmente a gente, como ser humano, estamos passando por uma fase bem complicada, onde na verdade eu vejo assim o tênis como mais um esporte que dificilmente eu consigo ver uma ATP ou uma WTA voltando esse ano, infelizmente, porque a gente sabe que no circuito a gente tem que se inscrever seis semanas antes, você tem que viajar para o torneio, você fica uma semana, aí como é que existe essa possibilidade de quando você viajar, tem muitos países que vão falar que você tem que ficar 14 dias aí de quarentena, o tênis não vai conseguir se organizar, os torneios não vão conseguir se organizar, a não ser que, poxa, acabe rápido isso daí e volte em agosto, sei lá, alguns torneios pelo menos, então eu acho que realmente vai ser muito difícil, muito difícil esse ano, eu já vejo algumas movimentações. travou, travou, Jaime, oi, voltou? Voltou, 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 tá, vejo algumas movimentações de algumas federações, francesa, espanhola, australiana, então coisas que a gente vai lendo, que às vezes eles pensam em fazer algumas coisas internas, alguns eventos internos, para não deixar isso totalmente parado, mas realmente é uma coisa muito difícil, uma situação bem difícil, delicada, que eu acho que vai estar num momento, eu vejo com uma certa dificuldade o tênis voltar em 2020. Caramba, é uma, isso até não começa, a gente conversa sobre isso. Jaime, lá o Ivi, disse que a filha dele vai ter nada muito e verde contigo a partir de agosto, você acha que até lá normaliza? Ah, eu espero que sim, eu espero que sim, a gente tem aqui, como treinador da Monte Verde, a gente tem reuniões toda semana, reuniões virtuais, e a conversa é já para, existe alguns, como se fala, boatos de algumas escolas voltando em maio, perdão, algumas escolas, algumas regiões aqui de Orlando voltando a abrir um pouco a parte de comércio por, principalmente as regiões ali que tem pouquíssimos casos, aonde eu moro hoje tem pouquíssimos casos, tem, acho que teve 100 casos em 30 mil pessoas que moram aqui, então, realmente pouquíssimos, poucos casos graves, se não me engano, dois ou três casos que foram mais graves, então, a situação está um pouco mais tranquila, mas está tudo fechado, como todo lugar, mas eu acredito que em agosto já as coisas vão estar já normais aqui na parte de escola. É, a gente, a gente, para você ter ideia na área do comércio, a gente também não sabe como vai ser 100%, mas a gente quer que tudo volte ao normal, os amigos aqui de Brasília querem que você volte para a gente jogar, Rodrigo aqui, amigo nosso que jogou tênis, pedindo para você voltar, para a gente jogar uma duplinha não vai ser, né, Rodrigo? Eu não vou jogar dupla com o Jaime, não. Quem foi que jogou dupla e te machucou que você falou ontem? Ah, foi o Cleiton Almeida, cara. O Cleiton? O Cleiton Almeida aqui, eu já estava aqui nos Estados Unidos já fazia, acho que uns dois, foi isso há três anos atrás. O Cleiton, eu treinei o Cleiton no Brasil, junto com meus irmãos, e ele fez universidade aqui e tal, e ele me chamou para jogar um turninho de grana que tinha em Tampa, de dupla. Aí eu falei, pô, Cleiton, eu não jogo mais, faz tempo, tudo mais, vamos lá, vai ser legal, num clube em Tampa. Bom, enfim, fui, era a quadra de Hartrú, e aí, poxa, eu fui jogar, ganhando, a gente ganhou o primeiro 7-6-1, estava ganhando o primeiro 7-6-1, ou 3-1, 15-40, uma coisa assim, foi uma curtinha, eu fui correr para a curtinha, escorreguei ali, cara, abri toda a perna ali, ruptura do músculo posterior da coxa ali, cara, aí chorando da quadra, cara, chorando, e aí, fiquei um belo tempo sem poder pisar na quadra de novo, cara. Ô, Jaime, sabe quem mandou um abraço aqui? O Catão, lembra do Catão? Lógico que eu lembro do Catão, lógico que eu lembro. Para variar, o que ele escreveu aqui, o pessoal está me massacrando, aqui no canal, Jaime Ancini, Edson Hall, grande clássico, para o Jaime, né? Catão que escreveu aqui, Mas, ó, mas eu vou te falar, era clássico mesmo, era jogo pegado toda vez, toda vez era jogo pegado, toda vez, toda vez era jogo pegado com o Raul, toda vez, eu fico só um pouco chateado de ter traumatizado ele aí, mas, mas era sempre, sempre jogos pegados, sempre jogos pegados. O Jaime Ancini falou que não dorme até hoje, por conta do Rio de Janeiro, porque ele acha que me prejudicou. Qualquer coisa de mandar abraço, essas coisas aí que estão botando, você não manda não, Raul, que é tudo pegadinha, viu? O Marcelão, o Marcelão aí, ele já mandou aqui, está querendo pegar... Não, eu li um aqui agora, eu falei, pô, que maldade, cara, eu fui ler aqui, eu falei, não, não vai dar certo isso aqui, é, é, fica esperto, fica esperto. Olha aí, sabe que engraçado, a gente falou de coisas legais, mas você sabe que, eu estava vendo ontem, você ia conversar, como é que a gente aprendeu a bater esquerda de uma mão, né, cara? Porque, porra, cara, a raquete era pesada, a bola era pesada, e a gente jogava muito bonito com uma mão. Mas então, cara, essa é uma das maiores dúvidas que eu tenho na minha cabeça hoje, que eu vejo todo mundo hoje quando vai aprender a criançada, é tudo esquerda com duas mãos, tudo esquerda com duas mãos. A gente jogava, na época, a gente aprendia, era raquete de madeira, raquete pesada pra caramba, cabeça, cabeça pequena, bolinha dura pra caramba, que era aquela bola mércuro, branca, que vinha em caixinha de papelão, e, cara, e era esquerda de uma mão. Então, eu não sei se, hoje, as pessoas se acomodaram um pouquinho na parte de ensinar, que é mais fácil ensinar a esquerda com duas mãos do que de com uma mão. Então, é mais fácil, então vai, vai com esquerda com duas mãos mesmo, e aí se acomoda um pouco nisso, porque, ou também, uma coisa que é verdade, naquela época, existia muito mais tenistas que jogavam com uma mão. O Borg, que depois começou a aparecer, o Corners, o Borg, mas era muito, tinha muito mais tenistas que batiam a esquerda com uma mão do que hoje em dia. Hoje em dia, é mais normal você ver a esquerda com duas mãos, então acaba sendo uma coisa, agora, aos poucos, vem voltando com o Thiem, o Tsipas, o Federer, óbvio, começando a aparecer essa geração mais nova, voltando a bater a esquerda com uma mão. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu era tão traumatizado para bater a esquerda com uma mão quando era menino, que ontem, eu queria até, eu não tive como ligar, eu queria falar na hora com o Alexandre, na hora que vocês estavam conversando, que o Paulo César, que era o meu treinador, que você lembra dele, ele me levava lá no paredão do Paineiras, quando o Alexandre estava batendo o paredão, para eu assistir o treino do Alexandre, para eu aprender a bater a esquerda. E aí, cara, eu demorei cinco anos para conseguir pegar o time da minha esquerda, porque realmente, assim, não sei se é porque a Raquel era mais sensata, mas depois que você pega, a esquerda fica maravilhosa, né? Sim. Mas era difícil. Você vê, meu próprio filho, o Eric, ele começou com duas mãos, passou para uma mão, voltou para duas mãos e hoje está com uma mão. Hoje está batendo com uma mão, esquerda de uma mão, solta, mas foi uma fase de pegar confiança, levando o tempo e tudo mais, e hoje ele bate com uma mão. Que engraçado, cara, eu adoro a esquerda de uma mão. Eu também, eu também. Eu adoro a esquerda. Olha o Eric aí. Ô, Jair, um irmãozinho que vem comigo, não sei se você conheceu ele, o irmão do Nipas perguntou se você é bravo. Como é que é se você é bravo igual eu sou bravo? Como assim, João? Eu não sou bravo não, pô. Cara, a gente só é bravo com quem precisa ser bravo. Na verdade é assim, cara, eu sou muito calmo, sou muito tranquilo e realmente para eu perder a paciência, para me tirar do sério, precisa estar... O Eric me tira do sério toda hora, mas é... Quando realmente assim, eu estou bravo na quadra, aí o pessoal, aí a molecada meio que fica quieto porque sabe que realmente ali na hora que vem a dura e é engraçado, Raul, quando eu estou bravo aqui, a dura aqui tem que ser inglês, né? Sai inglês, sai português, sai inglês, sai até russo no negócio. O Bernardo já viu isso? O Bernardo já tomou algumas duras, inclusive, desse jeito, viu? Bernardo já tomou algumas duras desse jeito. Bezinho, o Bezinho, o Bezinho fica fazendo aquela carinha de... Eu nem sei o que você está vendo, o Bebê. É, o Bezinho, o Bezinho. O Jaime, para não prolongar muito, porque é uma pergunta que tem muita gente... Todo mundo, quando coloca um filho para jogar tênis, Jair, assim, eu exagerei na palavra para todo mundo, mas eu estou generalizando, porque todo mundo quer que o filho jogue profissional. A maioria dos pais querem que o filho jogue profissional. E, às vezes, a gente, quando fala do tênis universitário, tem pai que se sente até um certo ranço, uma raiva, porque acha que tênis universitário é um plano B. É duro, às vezes, conversar com as pessoas aqui no Brasil quando a gente fala de tênis universitário. e eu queria que você que jogou profissional, que foi 34 no mundo de simples, 24, 22 no mundo de duplas. Poxa, teve vitórias sobre os melhores jogadores do mundo. Cara, deixa um regado para a gente, vai, cara. Você que jogou nesse nível e hoje trabalha com... É o capitão da Davis. Trabalha com profissional. O que você pensa sobre isso, Jaime? Eu acho que, assim, a cultura no Brasil ainda está um pouco equivocada em relação a isso. Em relação às duas coisas, ao tênis profissional e ao tênis universitário, ao tênis em geral. Porque, primeiro, não é fácil você jogar tênis universitário. Não é fácil você entrar numa universidade top com bolsa. Não é fácil. Porque quando a gente fala em tênis universitário, a gente fala em bolsa. Então, todo mundo deve falar bolsa. Quero bolsa para o meu filho. A tênis universitária aqui tem a NCA, que tem a divisão 1, divisão 2, divisão 3. Tem a NIA, que é a conhecida NIA, que é uma outra conferência, vamos chamar assim. E tem o Junior College. Você pega, e só para entender divisão 1, 2 e 3, não quer dizer o nível mais forte ou mais fraco. Não é isso. É o número de esportes e o tamanho da universidade faz com que ela seja divisão 1, divisão 2 ou divisão 3. Não é fácil você conseguir uma bolsa completa numa divisão 1. Você tem já muito tênis, mas muito tênis mesmo. O tênis universitário vai te proporcionar você fazer vários jogos ao longo do ano, jogos disputados, jogos equilibrados, onde você vai estar desenvolvendo o teu tênis. Tem uma pressão danada, você vai estar jogando pelo time, você vai estar jogando, não é só por você, então você vai aprender muita coisa no tênis universitário. Você vai ter a disciplina, você vai ter os horários, você vai ter a pressão da bolsa, porque você tem uma bolsa, se você começa a perder, você começa a perder, a perder e não ter nota boa também, você perde essa bolsa. Você pode correr o risco de perder essa bolsa. Então, você tem que manter o nível alto o tempo todo, o nível condizente com a bolsa que você está recebendo. Então, tem várias coisas que você aprende no tênis universitário. e não vai ser o tênis universitário que vai te impedir de você jogar o tênis profissional. O outro, sim. O tênis profissional, você tentar jogar profissional durante muito tempo e não conseguir, vai te impedir de jogar o tênis universitário depois. Porque aí você tem as regras e tudo mais que você vai acabar sendo inelegível para o tênis universitário. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Aí eu pergunto para a pessoa, poxa, você tem uma pessoa que, poxa, um salário assim, vai 70%, 80% dos casos no Brasil são famílias que não tem, de repente, uma condição financeira para estar bancando o filho no mundo do tênis profissional que você tem que pensar que vai ter que gastar pelo menos uns 100 mil dólares por ano. É isso que custa o jogador profissional. Ali para você ter o básico, que é um treinador, um preparador físico, as viagens, hotel, alimentação, enfim, ter essa estrutura. Aí o que eu falo para as famílias é assim, se você acha que o seu filho ou sua filha são bons o suficiente para jogar o profissional, só que você não tem a condição financeira para isso, você pensa que numa universidade ele vai ter durante quatro anos um patrocínio, que a universidade vai estar bancando ali, vai estar bancando treinador, vai estar bancando preparador físico, vai estar bancando as viagens, vai estar bancando roupa, vai estar bancando a arquete, vai estar bancando a sua alimentação, ou seja, você vai ter quatro anos de patrocínio. Então pega esse dinheiro que você pensou em gastar com o seu filho nesses quatro anos e bota numa conta e na hora que ele acabar o tênis universitário, ele vai ter um diploma, vai ser um jogador mais experiente, tanto fisicamente ele vai estar melhor como na parte do tênis vai estar muito mais maduro e aí tenta ir para o profissional. Se não der certo, você já vai ter um diploma, você vai poder depois poder seguir uma carreira profissional, tentar fazer o que for. Aí tem as famílias que falam para mim, bom, dinheiro para mim não é problema, se ele não fizer a universidade agora ele faz depois. Então ótimo, beleza, então vai lá, tenta ser profissional, não tem problema nenhum. Se você tem essas condições e você pode bancar o teu filho depois, perfeito, não tem problema nenhum, vai atrás disso daí. Só que são duas realidades diferentes. Então esse que é o ponto que eu sempre falo. E o tênis universitário você vai desenvolver muito. Você está indo para uma divisão 1 ou um time bom de uma divisão 2, é uma experiência única, única. E hoje em dia já está mais do que comprovado. para você entrar entre os 100 primeiros do mundo, está demorando mais ou menos uns 6 anos depois que você sai do juvenil. Então você sai da universidade, a média de idade quando você está conseguindo entrar entre os 100 do mundo é de 24, 25 anos de idade. Na minha época era 20, 21. Hoje em dia está 25, 26 anos. Então você sai do aniversário com 22 anos, você tem ainda 3, 4 anos ainda para conseguir entrar entre os 100 primeiros do mundo. A não ser que você for um cara fora da curva. Então você está fora da curva e tem ali já com 17, 18 anos, está tendo resultados já no profissional, ganhando o Challenger, já passando qualifier de ATT, aí é outra conversa. Aí vai arriscar e tentar ir para o profissional. Senão eu não pensaria muito. Eu acho que o tênis de universidade é um caminho muito importante e pode aprender muita coisa. Queria aproveitar aqui, estou vendo aqui, Raul, só quebrando um pouco. Tem duas que eu estou te perguntando. O Rubão, o Rubão Canto, abração Rubão, um grande amigo aqui que mora em Holanda e está falando realmente isso é uma verdade também que ele fala. É difícil de dizer para um pai que o filho dele, ali está perguntando, é difícil de dizer para um pai que o filho dele não vai conseguir ser profissional? Então, isso é um assunto muito delicado e foi bom até você ter perguntado isso, Rubão, porque assim, eu vejo, eu sempre fui muito claro com as pessoas que eu trabalhei. Eu nunca em nenhum momento vendi ou passo para os pais e falo, deixa ele comigo que eu vou fazer seu filho ser profissional porque eu sei que o caminho é muito difícil e são várias coisas, vários fatores somados que conseguem fazer um jogador ser um tenista profissional. O que eu faço eu falo sempre, olha, eu vou tentar o limite, puxar o limite do seu filho e vamos ver onde ele chega. A ideia hoje onde eu estou é trabalhar dentro do cidadão, do estudante, conseguir tirar o melhor dele, conseguir desenvolver melhor dentro do seu tênis e com a parte acadêmica junto para ele sair do high school uma pessoa melhor, tanto na parte acadêmica como na parte de jogo de tênis, mas o principal como pessoa. Então a gente cobra muito de boas atitudes, de disciplina, de comportamento dentro de quadra, comportamento fora de quadra, que acho que essa é a importância quando você trabalha num grupo, que a gente fala para eles aqui que a importância isso daqui é um grupo, então todo mundo tem que trabalhar como grupo, um tem que puxar o outro que vai ser melhor para todo mundo. E com isso, e desenvolvimento e colocá-los numa universidade, dar o próximo prazo que é ir para uma universidade. Cada um vai ter seu limite, cada um vai ter sua capacidade, seu potencial, tanto esportivo como acadêmico e sempre respeitando isso. Eu acho que a partir do momento que eu consigo ver um menino nosso ou uma menina nossa encaminhada, poxa, indo numa universidade, ontem mesmo a gente fez toda... Desculpa, eu estou me alongando um pouquinho aqui, Raul, mas a gente fez... A gente fez uma... A gente toda quarta e sexta-feira, devido à situação hoje do coronavírus, a gente faz uma sala de aula nossa, com os estudantes da Monte Verde, onde a gente sempre convida algumas pessoas para participarem como convidados e contando as suas experiências de vida. E ontem foi uma ex-aluna nossa da Monte Verde, aliás, foi a minha primeira aluna da Monte Verde, foi a Maria Bastos. Ela foi... Ela tinha um tênis ali intermediário e ela ficou dois anos aqui com a gente. Ela foi para uma divisão três porque ela queria jogar tênis, ela gostava muito desse espírito de equipe, ela queria jogar tênis, foi para uma divisão três e depois de dois anos ela transferiu para o Manaia, hoje ela está no Manaia, e ela contou que foi a melhor decisão que ela fez na vida dela, porque o fato de ela ter ido para uma universidade e jogar por equipe, estar num time, facilitou a adaptação dela dentro da universidade, ela aprendeu muitas coisas em termos de liderança, em termos de um ajudar o outro, de ter aquela rivalidade dentro do time, porque... Acabou. Já é. Sete companheiros que também estão querendo jogar. Então, ela aprendeu isso, de parar de pensar um pouquinho só nela, de pensar num grupo, a parte acadêmica, a parte de liderança, a parte de ir atrás de trabalho, que ela aprendeu muito indo para uma divisão 3, que muitos podem considerar, poxa, fraco, uma divisão 3, uma escola menor, mas ela falou que está sendo, que ela ainda no Cifra 1, uma das melhores experiências da vida dela, que ela não se arrepende de nada. Então, você vê como... E tem a universidade para todos os níveis, para todos os níveis, desde o mais forte ao mais fraco. Você viu a pergunta do golfe, golfeite aqui? Não. Então, a primeira pergunta dele, quais são as universidades de visão 1, que são várias, com os melhores programas de tênis? É a primeira pergunta dele. E depois tem a segunda pergunta dele, você recomenda participar do Summer Camp em academias para melhorar a condição antes de torneios e aumentar a exposição para coach? Olha, é muito difícil de citar universidades, nomes aqui de programas de tênis. Tem várias, várias. Eu não sei nem dizer a quantidade de universidades que tem aqui dentro dos Estados Unidos. Eu poderia aqui te dar ali, vai logo de cara, tem uns 10 nomes de universidades e o programa de tênis é muito forte. Mas, cada ano, isso muda também, porque, às vezes, um time não foi bem num ano, num determinado ano, muda o treinador, recruta jogadores novos, consegue formar um time vencedor e aí as coisas começam a mudar, o time começa a se destacar e começa a ficar forte. O caso, a gente tem a UCF, que fica aqui em Orlando, que contratou há um tempo o irmão do Rory, que é o treinador da UCF. A UCF não estava nem entre as 100 primeiras. Hoje já está ranqueada, se não me engano, está entre as 25 primeiras dos Estados Unidos no tênis. O Universal of Texas, que ganhou o ano passado, inclusive com um menino que eu treinei, o Leo Telles jogando pela University of Texas, foi campeão nacional ano passado. Duke, onde o Henrique Cunha foi jogar. Nossa, são várias universidades, várias universidades fortes com programas de tênis fortes. Então, é difícil citar aí até nomes, porque pode ser isso daí, você pode separar ali um número muito grande. Hoje em dia, essa parte de recrutamento, os treinadores de universidade, eles estão se baseando muito por duas coisas. O ranking, três coisas, vamos dizer assim, o ranking ITF e o UTR. O UTR, hoje em dia, vem ajudado muito na parte de recrutamento. E, às vezes, o teu UTR não é tão alto, mas você tem alguns resultados sobre alguns jogadores que acabam chamando a atenção dos treinadores de universidade, e aí eles começam a ficar de olho em você. Então, tem várias maneiras, eu estou tendo essa experiência aqui nos Estados Unidos agora, nesses últimos anos trabalhando aqui, a gente tem contato com os treinadores de universidade direto, então a gente está vivenciando bem isso daí, bem essa troca de informações e justamente é isso que a gente faz. Quando a gente tem, por exemplo, um perfil de jogador, onde a gente sabe que encaixa para determinada universidade, a gente entra em contato com esses treinadores, entendeu? Para justamente ele começar esse namoro, começar a ficar reparando um pouco nesse atleta. Até esse tal exemplo do meu filho, o Eric, está indo para a universidade agora em agosto, ele se forma esse ano no high school, e o UTR do Eric era 11, 11 pontos, era 11 e alguma coisa, e quando eu conversei com o treinador, na verdade, o UTR dele estava 10 e alguma coisa, e o treinador falou, eu expliquei para ele que era, eu vi o perfil todo da universidade e encaixava no time dele. E o treinador foi se interessar pelo Eric quando ele viu o resultado do Eric, que o Eric jogou, perdeu um jogo no tie-break do terceiro set para um menino que o UTR dele era 13 e tinha assinado com Virginia Tech, que é uma outra universidade bem forte. E o treinador estava tentando recrutar esse jogador. Então, na hora que ele viu, ele pegou no telefone, eu vi aquele telefone, eu quero ver o Eric jogando. E foi aí que começou o relacionamento, ele foi assistir o Eric jogando no torneio. Eu liguei para ele e falei, o Eric vai estar jogando nesse torneio. Ele apareceu lá e por coincidência contra o mesmo menino, o menino que ele estava tentando recrutar. E de novo, o Eric fez um baita jogo e dali em diante que começou realmente a afirmar o caminho do Eric. Ele assinou hoje, ele vai jogar, assinou com a Florida Gulf Coast, que é em Fort Myers, uma faculdade de visão 1, vai estar jogando para lá a partir de agosto. Caramba, eu estava no Orange, Jaime. quando, nos 18 anos, a maioria do público do Orange era de técnico. Você pegar o Orange, Ed Heer, tem os torneios, os ITFs aqui nos Estados Unidos, determinados ITFs que os treinadores de college vão para lá para assistir os jogadores, já que eles já estão de olho. ele já sabe tal... O que aconteceu com o Eric? Eu falei, olha, ele vai jogar tal torneio. O treinador foi lá e foi assistir jogar. Eu, eu, eu há muitos anos, você já sabe, eu faço esse trabalho desde 1990 de preparar os meninos para o tênis universitário. Hoje, isso aí, eu vou fazer um agradecimento a você. Há muito tempo atrás já havia entrado em contato comigo para a gente fazer uma parceria. e hoje, graças a Deus, eu tenho hoje por trás uma empresa forte que é a 2SV e hoje nós podemos fazer um trabalho já de top, a CT com os meninos dentro da própria How Tênis, já pensando no futuro dos meninos para o tênis universitário. E a própria 2SV já faz esse preparo e também a colocação dos meninos dentro do tênis universitário. Jair, se o garoto tiver condições de jogar o tênis profissional, a gente conhece técnicos que podem fazer um trabalho para o garoto jogar tênis profissional também, mas a gente sabe que é complicado jogar tênis profissional. Mas é como eu falei para o senhor, o tênis profissional são vários fatores que somados o jogador ou a jogadora consegue chegar no tênis profissional. Eu sempre falo, não é você que decide que você vai ser profissional, não, o circuito que vai te pegar, o circuito que vai fazer você ser o profissional, entendeu? Então é... Olha aí, foi mal. Olha aí, é isso que vai fazer eu penso um pouco dessa maneira, entendeu? E aí entra que a parte acadêmica é importante também nesse processo de você ter uma parte acadêmica sólida porque, na verdade, o coach de uma universidade, quando ele vai construir o seu time, ele tem um budget. Então ele tem lá um budget para fazer o time dele. Esse budget diferencia de divisão 1, 2 e 3 e mesmo algumas faculdades de divisão 1, às vezes eles têm mais dinheiro, às vezes têm menos dinheiro. E aí o que ele leva muito em conta é a parte acadêmica porque ele sabe que se o aluno tiver uma boa nota de SAT e tem um bom GPA, tem uma boa parte acadêmica, ele consegue tirar um pouco do dinheiro da parte acadêmica e não gastar tanto da parte esportiva com o atleta. Então aquele atleta vai ser um atleta interessante para ele porque ele sabe que ele vai poder puxar um pouco do dinheiro acadêmico e não vai precisar gastar tanto do dinheiro da parte do tênis com o garoto e isso sobra mais dinheiro para ele poder recrutar outros jogadores. Claro. O Jaime, e tem um agradecimento também especial porque você trabalhou com dois meninos que foram daqui de Brasília, né, cara, que tiveram uma experiência incrível com você. um foi criado dentro da Rau Tênis desde o Grancinha que foi o Bernardo Papas e o outro foi a Luísa Fulana. Eles tiveram a experiência de estudarem dentro da Monte Verde e treinarem com você e direto daí para um tênis universitário. Eu queria que você falasse rapidamente desse trabalho porque, por exemplo, seria complicado, eu posso falar pelo Bernardo, pelas condições que a gente vive hoje aqui no Brasil, mesmo que o Bernardo tenha um nível altíssimo, ele ir para o profissional hoje, né? Então, na verdade, foram duas indicações suas que você, na época que a gente conversou, eu comentei com você e tudo mais, você falou, cara, tem aqui o jogador que vai encaixar dentro do perfil que você está buscando. e o Bernardo ficou com a gente há três anos, se eu não me engano, a Luís há dois anos, poxa, eu acho que deu para poder acompanhar o desenvolvimento deles naquilo mesmo que a gente conversou, não só como jogadores, mas como atleta. Eu acho que os dois estão encaminhados em universidade, o Bernardo jogando pela West Florida, a Luísa jogando por Southern Charleston, se eu não me engano, também começando a ter as experiências do tênis universitário, infelizmente parou agora com a situação, mas senão eles estariam jogando, disputando os torneios e vivenciando mais ainda tudo de perto. E eu vejo assim com muita felicidade esse trabalho, Raul, muito orgulho mesmo de ver Charleston Sound, o Gui já me corrigiu aqui. Eu só troquei a ordem, entendeu? Eu já estou com os parafusos meio soltos, então às vezes eu esqueço de algumas coisas. E acho que foi muito importante, sabe? Eu acho que e eu vejo assim com muito orgulho e felicidade mesmo de ver os dois encaminhados e os dois dando esse passo aí no tênis universitário agora. E aí quem sabe depois eles vão ter todo o tempo do mundo para depois tentarem aí um outro caminho. Ó, o Gui falou que você é lindo. Obrigado. Obrigado pela parte que toca. Gui, cara, cara, isso aí, isso aí, você vê que é uma boa indicação, né, cara? Um bom técnico, uma boa escola influencia muito o futuro dos meninos. Foram muito bem encaminhados, tiveram, tiveram você como mestre, isso é muito bom, parabéns, Jair. O Jair, eu quero agradecer seu tempo aqui, cara, a gente tem uma hora e quarenta minutos de bate-papo aqui. O tempo passa rápido, o tempo passa rápido. tem muita história, eu assim, eu teria assunto para horas aqui com você, você é um amigo que eu sou fã e eu sou muito grato. Eu queria só pedir um favor para você, para você mandar uma mensagem para os meus meninos, os gatinhos da Haltenes, porque o João, cara, ele insiste que eu sou bravo, não sei porquê, ah, o Tio Hal é um professor bravo. Não, ninguém aqui é bravo, João. Treinador bom, treinador justo. Não é questão de bravo, eu acho assim, a questão é de cobrar, cobrar, cobrar a disciplina, cobrar o de vocês sempre entrarem na quadra e darem 100%. Eu acho que a gente como técnico entende que tem dias que é um pouco mais difícil, tem dias que estão um pouco mais cansados, tem dias que estão com algumas dores, tem dias que estão um pouco mais chateados, mas a partir do momento que entra e pisa numa quadra de tênis, vocês têm que dar 100%. Eu sempre gosto de falar para vocês imaginarem o contrário. Imaginem vocês irem treinar e eu ou o Hal, ele chega como técnico e de repente naquele dia resolve não dar 100% dele, resolve não prestar atenção no seu treino, resolve ficar com o corpo mole, resolve não te puxar. Como é que vocês vão se sentir? É da mesma maneira que a gente se sente. Na hora que você vê o Hal, vocês provavelmente vão passar, poxa, o Hal não está nem com a gente ou o Jaime não está nem com a gente porque olha só ele dando atenção, não está nem prestando atenção, está viajando, está olhando para fora, não escuta o que eu falo, vocês vão pensar isso da gente. É a mesma maneira que a gente pensa de vocês quando vocês pisam na quadra e quando a gente vai falar com vocês, vocês não olham para a gente ou vocês viram a costas, saem andando, não prestem atenção. Então a única exigência que eu faço aqui dos alunos da Monte Verde é que no dia que eles, no momento que eles pisam na quadra de tênis, eles têm que dar 100%. A entrega tem que ser total. Não aceito corpo mole, não aceito treinar com má vontade, não aceito cara feia. E outra coisa que eu mais odeio é quando você para o treino e alguém faz cara, tipo, reclamando que acha que ele é melhor do que o outro atleta e que ele não deveria estar treinando com aquele atleta naquele dia. Então isso daí é uma coisa que eu condeno de uma maneira muito grande. Realmente de uma maneira muito forte porque eu acho que da mesma maneira quando você faz isso, você dá o direito a num outro dia quando você está treinando com um cara que é melhor que você, ele fazer cara feia de estar treinando com você. Tenho certeza que você não vai estar se sentindo bem na quadra. Então não pode e não deve. Vocês é que fazem o treino ser bom. Com atitude, com determinação, com esforço. Se você pega um garoto ou uma menina que você na tua cabeça ele ou ela é mais fraco que você, então incentiva. Vamos lá, mexe as pernas. Você vai fazer o treino dela ser bom e ela fazendo ou ele fazendo um treino bom vai te dar um bom treino pra você. Então que isso aí vai fazer o treino ser bom pra todo mundo. Então atitude, atitude nos treinos sempre de uma maneira positiva, sempre procurando motivar o outro. Isso vai fazer o treino ser bom. Claro, Jaime, belas palavras. A gente fala isso aqui mas vindo de você pô, parece mais ainda as nossas palavras. Dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui, Jaime? Claro. Mandar antes um abraço pro Ailton que tá entrando agora. O Ailton tá vindo da Bahia. Saudades, Ailton. Saudades, pô. Ailton para de viajar, Jaime. O cara continua naquele ritmo alucinante de viagem, Jaime. Tá no carro. Ele foi pra Bahia e tá voltando da Bahia. Tá indo no carro agora. Então, para de ver aí, Ailton. Vai dirigir. Fala pra ele, vai tomar um café com o Raul. Ele não tomamos mais café. O Lipe, a Rezende, tá perguntando qual o TR mínimo pra entrar numa universidade. Não tem, assim, o TR. Divisão 1. Olha, depende. Depende. É Felipe o nome? É, deve ser Felipe. É Lipe, Rezende, deve ser Felipe. Ah, Felipe. Depende, Felipe. Você pode... Tem faculdade de divisão 1 onde o time não é tão forte, onde o UTR, de repente, é nove e pouco, ali próximo de dez, você vai conseguir jogar. Talvez você não consiga. É uma bolsa. Uma bolsa tão boa quanto se você tiver com o UTR melhor. Mas você tem vários times de faculdade de divisão 1 onde com o UTR ali nove e pouco, dez, você consegue jogar, sim. É, cara, tem... Isso no masculino, tá? Tô falando no masculino. Ô, Jaime, a gente tem assunto, assim, pra conversar durante três horas aqui, se precisar. Se puder, né? Se precisar. Cara, eu agradeço muito o seu... Ô, Raul, a minha agenda hoje em dia tá tão cheia, Raul. Eu tô saindo do sofá pra sala, da sala pra cozinha, da cozinha pra mesa. Tem uma que eu esqueci. Só pra encerrar, então, pra te deixar à vontade. Quem que você vai imitar agora? Eu quero que você imite você. Eu sempre gostei, cara. Raul, sempre gostei. Eu lembro, eu lembro. De imitar... De imitar... É, como eu falei ali, aquele negócio que eu sempre fui muito observador desde pequeno. E eu adorava fazer as imitações. E isso aí eu levei, putz, levei pra minha vida isso aí. E hoje em dia... Nessa quarentena, que era assim, eu tava jogando ping-pong com a Sabrina. Aí comecei a imitar uns jogadores no ping-pong. Eu falei, Sabrina, filma isso aí, filma aí. Aí ela filmou o Givaldo, o Meca e o Fernandão. Aí eu falei, pô, vou botar no Instagram. Mas tudo na brincadeira. o pessoal gostou, comecei a fazer. Aí fui imitando. Eu já tô, acho que vou pro quinto dia de imitação. Eu ainda vou ver agora. aqui talvez hoje não dê mais, porque aqui já tá ficando um pouquinho escuro. Então não vai dar pra fazer talvez hoje, mas amanhã com certeza vai ter aí mais o quinto dia das imitações. Cara, mas assim, os gaiatos, é gaiatos, é gato. Ô, tem uns moleque que são muito sacana aqui, viu? Eu sei. Eles estão no mal. Esse moleque estão no mal. Esse aí já pula. O Marcelão já pula ele. Vou mandar um abraço pra tia dele. Deixa eu ver se alguém pedindo aqui. Quem é a Sabrina? Ô, tem uns primeiros aqui que são do mal, viu, Jair? São, são, são. Ô, Jair, mas você só não falou o próximo, você vai imitar, mas tudo bem, é surpresa. O próximo, eu preciso pensar, Raul. Eu tava pensando pra fazer a próxima ia ser o Lendel, o Lendel, um deles, o o Sanches, os irmãos Sanches, o Javier e o Emílio Sanches, e fazer, e fazer, de repente, o Jim Currier também. Então, tava lá. Cara, o Currier vai... Aquela esquerda lá, aquela esquerda lá, é fácil de fazer. O Currier vai ser incrível. Ó, segundo o Ayrton, ele tá armazenando os vinhos. Não sei não. Opa, tô esperando ver aí, quando é que eu vou voltar e ir pra Bahia, hein? Tô esperando ver e voltar e ir pra Bahia. E aí, então? Agora, ixi, agora vai ter que ter Bahia de novo, cara. Vai ter que ter Bahia de novo, eu vou cobrar e sair da Bahia. Pô, se Deus quiser, vai voltar tudo ao normal, a gente vai poder se encontrar. O Rio de Janeiro, pra finalizar, foi muito especial na minha vida também, né, Jaime? Porque não foi só uma homenagem, pô, foi o dia que eu vi meu primeiro copo de uva, e tá registrado. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Ó, o Rio aí tá respondendo aqui, ó. Ô, Jaime, cara, seu tempo, pô, já abusei muito do seu tempo, tem quase duas horas aqui de conversa. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, Raul. Pra gente poder repetir mais vezes esse bate-papo e que a gente tenha muita saúde aí e que possa voltar a beber vinho. É você. Com certeza, Raul. Valeu ali, obrigado pelo convite. É sempre muito legal as nossas conversas. e agora a gente teve que se conter um pouquinho, já que a nossa conversa hoje tá um pouquinho mais aberta ao público, mas é sempre bacana estar com você, um grande amigo, e nós tivemos muitas histórias juntos, muitas experiências juntos, experiências felizes, algumas tristes, mas sempre eu acho que o mais importante é essa amizade aí que prevalece e continua por muitos anos. Um beijo, manda um beijão aí pra Débora, beijão pro Felipe, pra Camila, pra Camila e que porra, cara, e vamos que vamos. Cara, um beijo na família inteira, Jaime, obrigado pelo seu tempo aí e sucesso, irmão, a gente vai se falando. Beijão. E obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. Valeu. Um abraço.